Queridos internautas, eu sou embasadora e apresentadora Susana Moya. Todas as quartas-feiras às 17h estaremos no ar com o programa Canto por la Paz, Rio de Janeiro. Sempre com convidados e videoclips aqui na emisora C4TV, WebTV e TV Latindade de Angola, África. Eu espero por todos vocês. Beijos. 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 Ok. Bom saludo. Vamos lá. Saludos, hermanito. Muito boa tarde, meus queridos amigos. Um prazer estar novamente com todos vocês. Um prazer em esta segunda segunda vez de programa maravilhoso especial de Canto por la Paz. Sim, a todo Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, África. Todos os países do mundo. Obrigado muito, meus amores de todo mundo. Muito obrigada, meus amores de todo mundo. Quisiera não de si te queres. Quisiera não de si te queres. Quisiera não de si te queres. e eu vou te dar um estilo, se me trae tu cuerpo para ti e me calma En cambio tu é a ver que me amabas e que desahou de ti o que é que era nada más Ibas gritando en manos maljubieras que ya me olvidaste de que eres otro dueño o daicaado é um lá Lexor N��imas gantescas que me amabas Que tienes a armar a quem que crees queuntas É muito bom o que dá animo em todas as presentações, os eventos que ele tem, é o mais bailarino do grupo, meu querido público, já o vão ver nos vídeos, é realmente o que dá, é o que dá a sazão ao show, e realmente assim tem que ser. Porque se vocês não dão esse entusiasmo ao público, realmente não os calienta, não os entusiasme, assim que felicidades, meu querido César, assim tem que ser, tem que estar muito positivos, alegres, contagiados ao público. Então, meu querido César, a ver, contamos, quantas canções maravilhosas tem o grupo, o grupo maravilhoso, o Pelino de Johnny Pavala. Ok, mira, te comento, son aproximadamente alrededor de unas, se grabaron desde que nació la agrupación, hace muchos años, en 1972. Uy, eu estava niña. E, pois sim, eu também era um bebê, apenas se ia nasciando. Pois sim, éramos bebês e já estávamos cantando, verdade? Assim é, assim é. Há uma canção, uma canção, meu querido público, e isso é de verdade, uma canção que me traz muitos, muitos recordos de minha juventude. Quando eu era bachiller, eu escutei a canção da vaca. Como é o nome da vaca? A vaca ingrata. Ai, essa vaca ingrata, veja, até o nome se me olvida por ingrata que é, olha. Que bárbara, que vaca, mas exigente mais ainda a vaca, verdade? É, muito exigente, essa vaca saiu, muito gruñona, muito exigente. Todo queria, e o único que não queria era ao buei que lhe arrimaram aí. É, isso não queria. Essa canção, eu quando lhe escutei, se viram meus recuerdos de juventude. Dizem, essa vaca, eu a bailava em promoção, e dizem, essa vaca, maravilhosa canção. Vamos a, vamos a empezar, meu querido público, porque o tempo é ouro, se vai volando, se vai volando. Vamos a começar com uma canção que, que significou a convidência a canção por a paz, meu querido César? Mira, a verdade, estamos muito agradecidos de que nos tenha invitado a este gran projeto, para colocar nosso granito de arena e gravar essa excelente e tão bonita melodia, que dá muito, muito mensagem a todo o mundo, de que estamos acabando o mundo, e precisamos fazer muitas coisas e colocar nosso granito de arena. Realmente, para nós, foi uma grande satisfação gravar esse gran tema, essa gran canção. Muito obrigada, por aí para Lucas, graças a Lucas, e por aí se me foi o nome da outra pessoa, como se chama? Rachel. Rachel, ajá. Sim, mas também, quem comprou, são dois, não? Está Lucas. José Lucas é o autor, o compositor, e o productor é Glenn Vargas. Exatamente, ao amigo Glenn Vargas, muitas gracias, e lhes mando um grande saludo a todos, e também por aí a Rochelle. Mil gracias por sua invitação, e, obviamente, aqui estamos deixando-lhe muitas ganas para seguir com esse grande tema, e que todo mundo escuta, minha querida Susana. O fizemos com muito carinho e muito especial. Muito obrigada, transmissão. Produção, nós vamos a a canção, Canto por a Paz, que realmente é um himno para o mundo inteiro. Música Música Amém. 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 Y no muerda su lengua cuando va a cantar, que cante lo más alto que sea posible para que todo oído pueda escuchar. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré Mais alto que um grito Para todos os ouidos de todos os seres Que viven na terra e longe da terra Que escuchen o canto, canten comigo E seja um passageiro de muitos viajes Que trae novedades sempre que regressa Que vá despacito por todos esos niños Porque despacito puede ser deprisa Que lleves de canto a todos os planetas Que se ha ouido en cualquier estación Que cruza o universo igual que um cometa E suene máis alto que cualquier canción Eu cantare, eu cantare, eu cantare Por todo o infinito Para todos os ouidos de todos os seres Que viven na terra e longe da terra Que escuchen o canto, canten comigo Que seja um grande guerreiro de muitas victorias Que faz sua história levando a sorte Que deixa sua gente feliz e contenta Consciente que a vida é semilla de morte Que haga um jardim com a flor da pele E trae uma sonrisa dibujada em sua cara Eu cantare, eu cantare, eu cantare Más alto que um grito Para todos os ouidos de todos os seres Que viven na terra e longe da terra Que escuchen o canto e canten comigo E torne este canto Um pedido de socorro por la paz Um pedido de socorro por la paz Olá, meus amigos do Brasil Sou o cantor Areia Lima Na campanha mundial Canto por La Paz Eu estou assistindo o programa da minha querida amiga Embaixadora da América Latina Susana Moya Em C4, TV Web TV do Rio de Janeiro, Brasil E TV Latina e Idade de Angola, África Obrigado E um abraço a todos Olá, meus amigos do Brasil Sou o cantor Areia Lima Na campanha mundial Canto por La Paz Eu estou assistindo o programa da minha querida amiga Embaixadora da América Latina Susana Moya Em C4, TV Web TV do Rio de Janeiro, Brasil E TV Latina e Idade de Angola, África Obrigado E um abraço a todos E aí 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 E aí